Simbora, grandão, embarque conosco no Réveillon em alto mar. Pessoal, acabamos de embarcar no navio e olha, já estamos esperando dar 14 horas para ir para a nossa cabine. Enquanto isso, a gente aprecia e aguarda aqui no salão principal que está lindo demais. E aí galera, essa é a nossa cabine, acabamos de chegar aqui, já deixamos as malas. Aqui tem uma varanda, olha que bacana, varandinha, porto de Santos, agora a gente vai almoçar. Sim, deixa eu mostrar o banheiro para vocês que querem conhecer o banheiro. Aqui é o banheiro da cabine, né? Banheiro simples, parece que tem um avião, chuveiro ali. E é isso, vamos lá comer. Bom dia pessoal, tudo bem? Acabamos de acordar, estamos indo tomar café, mostrar um pouco para vocês do navio. Porque ontem, quando a gente chegou, teve um embarque, foi bem corrido o nosso embarque. E aí teve que vir para a cabine, deixar as coisas. Aí tem um treinamento que faz tudo, aí a gente ficou para aproveitar para conhecer um pouco, né? Porque é gigante, a gente não deu nem metade disso aqui ainda. Aí teve também a festa neon, que a gente vai botar aqui alguns vídeos dessa festa incrível. E teve também o nosso jantar, que eu vou colocar aqui também, que foi no restaurante Golden. Galera, aqui vai ser o palco. A galera está concluindo, já tem show hoje. A gente está aqui com ele acendo o navio. Esse é o 14º andar. A gente já fez o treinamento aí de segurança, que é obrigatório. Aqui ainda estamos no Porto de Santos. A gente vai partir às 18 horas. E estamos dando uma olhada aí para conhecer. Então pessoal, olha só, a gente comprou esse pacote de bebidas no navio, que foi o Easy Plus, 74 dólares. Que dá direito a você beber o quanto quiser, qualquer bebida até o valor de 10 dólares. E olha, foi a melhor coisa que fizemos. Você pode pegar cerveja, drink, gin, caputinos e várias outras bebidas que tiver disponíveis no navio até 10 dólares. Olha, a gente sai aqui por esse corredor. Estamos no lado que todos os apartamentos têm números pares. Aí está, esse lado é o lado que tem as varandas, que é o nosso. E esse lado aqui são cabines internas. A gente está indo agora para o 14º andar, que é onde fica o hall do restaurante. Que a gente toma café, almoça e fica sempre comida lá. Sempre que a gente quer, a gente pode comer lá. E o jantar é nos dois restaurantes que eu vou mostrar o cartãozinho. Na hora que for mostrar o jantar. E aí pessoal, olha só, esse aqui é o menu do nosso cardápio. Venhamos jantar aqui no restaurante Golden. Que é o mais arrumadinho, o mais alinhado. E olha só, temos várias opções de jantar, com a entrada. Prato principal, sobremesas. Cadê aqui? Sobremesa. A gente também tem outras coisas mais aqui. Então a gente só pedir, o pessoal vai e traz até a mesa. E aqui em nosso cartão, você vê. Está aqui o nome do restaurante, que a gente pode escolher um desses dois. E o horário, que nós podemos escolher também. E a gente já fez o pedido, está só aguardando e já chega. Está com fome? Não. Fome, né? Quando você compra um cruzeiro, todas as refeições já estão inclusas no pacote. Exceto alguns restaurantes que são privativos. E aí você vai ter que pagar para consumir. Mas não se preocupe, você vai ter direito a comer e ter refeições 24 horas por dia. Gente, o café funciona aqui. São várias estações, ilhas. Aqui é a ilha dos frios, queijos, presuntos e tal. Tem aqui uma ilha de pães. Ali tem uma parte quente, tem ovos, salsicha, cuscuz e tudo mais. E está muito cheio o navio, muito cheio. Aí, a gente veio para cá, tem a parte das frutas, refrigerantes, suco. Deixa eu mostrar aqui. Olha assim. Para vocês irem conhecendo, para saber tudo, né? Aqui tem mais outra parte de quentes. Ovos cozidos. Galera aqui comendo. E assim, o café da manhã. Galera, esse é o Fênix Plaza. É um dos restaurantes aqui, do navio. E olha só, tem várias lojas, Dutch Free e tal, que vendem produtos mais baratos. Agora só abrem quando o navio está em alto mar, em território internacional. E aí, quando abrir, eu venho mostrar para vocês. Olha o teto. Que teto lindo. Estou procurando aqui o cassino. Vai gravar para vocês e mostrar o cassino. Pessoal, cheio de roupa, olha só o tamanho. Tudo aqui, promoção. Valor do Dutch Free, 30%. 42 dólares. E aí, você tem 30% de desconto. Galera, a gente agora está vindo aqui no cassino para mostrar para vocês. E aí, olha só. Cassino. Deixa eu ver como conhecer. Essa hora é a hora que o navio está atracado. A galera está descendo aqui em Angra. E aí não tem ninguém. Dá para gravar bem tranquilo. Puxou. Pera aí, viu? E aí galera, vamos agora descer a Angra no quarto andar. Estamos indo. E lá vamos nós. De chapéu, nosso amigo Flávio Fusco. Que eu vou deixar o link do canal dele aí embaixo. Balança, balança. Balança, balança, balança. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Galera, a gente ia fazer passeio, mas aí acabou que desistimos, porque o tempo assim eu acho que não rola, né? Estava pensando em Ilha Grande. Mas chegamos aqui no centrinho, perto do porto, de artesanato e tal. E vamos dar uma olhada por aqui. Tem muita coisinha legal. Só observar. Olha aí um pouquinho de Angra. E aí a gente aparece. Estamos voltando agora para o navio e vamos curtir um pouco da piscina que é coberta. Galera, olha só essa área kids aqui. Com toboágua lá em cima, que a galera sobe. Vem por aqui e amanhã eu vou pegar ele. Desce e vai cair lá embaixo. Aqui a criançada ama. Olha só. Gente, olha só. Segundo dia de jantar. Já tem aqui as entradas. Prato principal. E aqui a sobremesa. E lá vamos nós para a festa fantasia. E teve show da Ana Clara, do Wesley Safadão, e a gente subiu até no palco para concorrer ao prêmio da melhor fantasia. Ficamos na festa até amanhecer. Ficamos na festa até amanhecer e ao chegar na cabine, gente, olha que nascer do sol perfeito. Olha, casal fitness é assim, olha. Olha, casal fitness é assim, olha. A gente acordou, fez o download da alma e estamos aqui. No entanto. No entanto. Vamos almoçar. Agora que a gente vai fazer um café da manhã, almoço, tudo junto. E vai dar aquela treinada, né? Já, já, tem Réveillon. Chegando aqui no restaurante. Olha o nosso pratinho. Agora, estamos indo treinar. Olha aí. A consciência pesa um pouco, mas a gente está se controlando, né? Não consegue ser 100%. Ninguém é de ferro. Mas estamos nos controlando. Fala, pessoal. Olha só. Aqui é a academia do navio. Aqui é a frente dele. A gente tem essa vista aqui do mar, que é o lado do mar. Do outro lado está a costa, né? O rio está para lá. Acabei o treino, aí bem aqui ao lado da academia. Tem um bar de produtos mais naturais, né? Bebidas mais fitness. Olha, tem relax, limpeza e outras bebidas. Que a gente vai dar uma olhada aqui. Acabei pedindo esse aqui, ó. Green Day, né? Kiwi, uva branca, hortelã, limão e açúcar. Já bebi lá. Gente, depois do banho, depois do treino, a gente veio tomar um café no Helio Caputini. Que o café também inclui naquele pacote de bebidas que a gente falou no início. Essa área aqui é um espaço para jogos. Aí tem boliche. E também tem um bar, para você ficar bem à vontade. Lembrando que o boliche é uma atração à parte. Se você quiser jogar, você tem que pagar. É só passar o cartão aqui na maquininha. Custa 8 dólares por pessoa para jogar. Aqui é um restaurante que é pago, né? Não tá no pacote. E aí tem uns valores aqui em dólares, ó. E aí, se você quiser comer aqui, você tem que fazer a reserva e pode vir. Bem legal. Fica aqui perto desse Wine Bar, né? Essa parte aqui que é de vinhos e pizzas. Muita coisa. Esse navio tem muita coisa. Essa parte aqui é que fica a foto da galera, né? Depois de visitar a parte das fotos, chegamos aqui no Safari Bar. Pode ver que é um bar todo com tema de safari. Você vê aí o animal print estampado em toda parte. Com um palco bem legal para algumas apresentações. E olha, é um lugar fantástico. Adoramos, adoramos esse cantinho. Gente, agora olha só o teto desse lugar. É lindo demais. Tudo no navio é bem pensado, né? Cada lugar é uma surpresa. Estamos adorando. E vocês aí que nos assistem, estão gostando? E agora chegamos ao Rio de Janeiro. Você vê a praia de Copacabana, de onde a gente vai assistir os fogos. Gente, liga aí a vista do nosso quarto. Não estou acreditando. A gente não vai precisar ir lá para cima. Bem-vindo a Copacabana, onde vai ter a queima de fogos. Olha para isso. E antes de meia-noite teve o show de Xande de Pilares. E logo depois a gente já correu para a varanda da cabine para ver os fogos de Copacabana. Que espetáculo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Galera, e assim que acabou a queima de fogos, a gente subiu para o local da festa para curtir um show de Durval. Seguido por ele, o Gegê, Léo Santana. E ficamos até de manhã. E aí galera, bom dia! Bom dia! Bom dia! Depois de uma festa ontem. Ontem foi para o Leirão, não foi? No caso hoje, né? Porque a gente foi dormir. Era às sete horas da manhã. Sete da manhã. São doze e meia e a gente está na fila para ir para nós. É porque a gente estava deitado e aí teve um aviso, né? Dizendo, olha, hoje quem quiser ir para a Búzios descer até uma hora. Rapidinho, trocou de roupa. Só tomou um café mesmo, preto. Sem comer nada. E estamos aqui na fila. Olha, aqui é a fila para pegar aquele mesmo barquinho que a gente mostrou quando foi para Angra. Para ir conhecer Búzios. Olá, mais um barco. Olá. Bom dia. Valeu, muito obrigado. Não pode sentar aqui, já. Já. Vai sentar na janela? Eu queria assim, para poder ir. E chegamos em Búzios. E agora vamos dar uma volta e conhecer esse lugar lindo. Gente, olha que bonito. Que lindo. Nath já conhecia, né? Eu ainda não. Acho que tem 10 anos que eu vim com meus pais. 10? Maravilha. Fica do lado de cá, ou então senta no Z. Maravilha. Maravilha. Então chegamos aqui à Rua das Pedras, o centrinho aqui de Búzios. Muito legal, gente. Olha só. Tem lojas, bares, restaurantes, sorvete, artesanato. Tem de tudo. Bem legal. Adorei. Aí o povo, quando quer sair daí de casa, né? Aí, você sabe. A gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai de nós. A sandália vai e toma. Meio da rua, tá. Meio descalço. E depois do passeio, vamos voltar para embarcar de novo no nosso navio. Sempre que volta de algum passeio, tem que fazer todo esse procedimento, ó. Segurança. Ó, lá vai ele ali. Entrou. Bora esperar ele passar aqui. Ó, lá vai ele. Entrou. Bora esperar ele passar aqui. Passou. Uhul. Agora, eu vou esperar ele voltar, Leon. Olha. Ah! Uhul. 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 E aí pessoal, desculpa a cara de sono aí da gente É porque a gente deu uma cochilada, tava cansado da festa E é o seguinte Tem muita gente perguntando a gente sobre a questão da bebilha Se já era tudo incluso no pacote Nosso pacote tinha as refeições De manhã, de tarde, toda hora tem comida aqui Toda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Todas as horas tem comida, sempre estão repondo Só que a questão da bebida, a gente comprou a parte O pacote a parte Como a Anai falou, o pacote do navio já tem a comida 24 horas por dia Com exceção de alguns restaurantes que são pagos Mas a bebida é o seguinte A gente pagou um pacote chamado Easy Plus Que custou 74 dólares por dia E aí da direita é o pessoal aqui da cabine Consumir bebida alcoólica e não alcoólica Tipo a gente toma café, caputino, água mineral Cerveja, né? Tem chup Suco Suco, tem até um suco gostoso lá perto da academia, né? Suco natural Suco detox É, tem também Aí alguns drinks Ou seja, o que tiver no cardápio de bebida até 10 dólares A gente pode consumir de boa Champanhe, vinho, tudo Tudo No vinho a gente consegue pegar a taça Se for até 10 dólares Mas eu sei que tem um pacote mais alto ainda de bebida Que dá acesso a um nível maior E tem um pacote também só de bebida não alcoólica Que é 35 dólares Beleza? Pessoal, é o seguinte Hoje é o nosso último dia embarcado Amanhã a gente sai a partir das 8 horas Começa o desembarque E eu vou passar pra vocês algumas informações Que são importantes do último dia Quando a gente chegou no quarto Não foi, né? Já deixaram aqui em cima da cama O extrato da nossa conta Do que a gente tem que pagar A gente comprou na lojinha Com cartão, né? Já vem aqui o valor que a gente tem que pagar Deixa uns ticketzinhos pra pôr na mala Porque aí a gente tem que botar a mala aqui fora No corredor Pra eles recolherem E amanhã a gente pega na hora da saída E o frigobar Ele é fechado um dia antes Então quando a gente chegou aqui O frigobar tava trancadinho A gente não tinha mais acesso E as bebidas que a gente tinha comprado Que tava aqui ficou fora Então é bom vocês saberem disso aí também Também Se acharam nada Você tem teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me apormentou E eu não vou sair do chão aí Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Mais alto, eu quero ouvir É assim Eu quero ouvir Eu quero ninguém parado Combinado Posso poder Pode ser um combinado nosso Eu vou começar com uma que dói Só um pouquinho Pra ir aquecendo vocês Daqui a pouco Ó gente Sempre assim Sempre na madrugada Assim a gente tava na festa E veio lanchar E tem hambúrguer Batata frita A vontade E pizza ali na frente Eles tão fazendo Daqui a pouco eu mostro E amanheceu E a gente tá navegando De volta ao porto Pra fazer o desembarque Pois é gente É hora do desembarque É hora do desembarque Já estamos com a mala Que desse lá Pro sexto andar Olha só Passando aqui no terminal Todas as malas Que foram recolhidas Ficam aqui Valeu galera Tchau Muito obrigado aí Por curtir esse vídeo Maravilhoso Espero que vocês tenham gostado E não esquece Você compartilha aí Deixa seu like Comenta Isso é muito bom pra gente Tá bom? Valeu Valeu Valeu